Mas a nossa capital também teve registro de um duplo homicídio na madrugada de domingo, na rua de José de Freitas. No bairro Água Mineral, zona norte da nossa capital, as vítimas foram identificadas como Tarsiane Feitosa Félix, de 17 anos, e Diego, de 18 anos. A polícia foi acionada por moradores que ouviram diversos disparos de arma de fogo no local. Ao chegar, a guarnição encontrou as duas vítimas mortas e foi informada sobre uma terceira pessoa que foi atingida e levada ao hospital. Os detalhes nessa reportagem para você. Um duplo homicídio foi registrado na manhã deste domingo na zona norte de Teresina, mais precisamente na rua José de Freitas, no bairro Água Mineral. Uma jovem, identificado como Tarsiane Félix, de 17 anos de idade, e um homem, identificado como Diego, de 18 anos, foram mortos com disparos de arma de fogo. Uma terceira pessoa, ainda não identificada, foi atingida com um disparo na região do tórax e foi levada para o hospital. Segundo os relatos iniciais, dois homens encapuzados chegaram, um deles armado com uma pistola e um outro com revólver, e começaram a atirar em um grupo de pessoas que estavam nesta situação. Segundo os relatos, eles estariam em busca de um outro indivíduo conhecido apenas como Nego Bolt, e ele seria o alvo desta ocorrência que acabou vitimando essas duas outras pessoas. O que chama a atenção é que esta jovem, que acabou morrendo nessa situação, meses atrás, ela esteve aí já nas imagens, imagens essas que rolaram em grupos de WhatsApp e até mesmo na TV. Ela aparece tendo seu cabelo cortado por uma outra jovem. Segundo as informações, ela teria aí traído esta mulher que estaria cortando seu cabelo. A outra versão é que a mesma estaria devendo mais de mil reais em drogas em uma boca de fumo na região norte. Agora, a delegacia de homicídio deve investigar toda esta situação para tentar saber a motivação deste duplo homicídio registrado por volta de 5 horas da manhã deste domingo. E é mais uma que você acompanha pela agente do Repórter.50 para a TV Antena 10.